emissoras. Entrevista do dia. O secretário municipal de Iguaçu, Ivan Viana, já se encontra aqui com a gente pra bater esse bate-papo aí matinal. É muito bom dia, Ivan, prazer tê-lo aí, primeira vez no Jornal Sul Capixaba, prazer tê-lo aí hoje. Bom dia, Andressa, bom dia a todos os trabalhadores e produtores rurais de Iguaçuí. Bom dia a todos os ouvintes da 90.5. Ivan, então, há 60 dias, né, você assumiu a Secretaria de Agricultura e quais são essas expectativas aí? Você já tem, tinha uma vida pública, né? Quais são as expectativas da agricultura na cidade? É, na verdade, a gente nunca trabalhou diretamente assim com a com a agricultura, mas a expectativa é a melhor possível, porque a prefeita Vera Costa, ela está se mostrando muito interessada por essa área, que a gente, por exemplo, esse ano de 2014, nós temos um orçamento pra poder cuidar da área da agricultura, aproximadamente o dobro do ano de 2013. Então, mostra que a intenção é de melhoramentos e melhoramentos grandes. Sério, né? E você já chega aí num período, né, que tem 60 dias que se assumiu a Secretaria, que houve uma intensificação intensa aí pra guia, né, pros agricultores aprenderem a tirar essa guia. O que que você tá sentindo aí? Aumentou? Os agricultores estão mais conscientes sobre isso? A campanha ajudou muito? É, a gente tem feito, a nossa equipe tem feito uma conscientização aos produtores rurais, que a nota dele, ela vale serviço também para o município. E a gente notou que esse aumento foi de 5,6% na arrecadação da área rural para o município. Então, isso mudou muito a campanha, ela tá em andamento ainda, né? Houve uma mudança aí de data. Ela está em andamento, nós vamos fazer o sorteio da moto, né? É sua nota, vale uma moto, no dia 26 de abril. Então, ainda dá tempo, pessoal, que ainda não tirou, participar desse processo, né? Dá tempo, nós estaremos aí até dia 26 de abril, a gente vai estar recolhendo essas notas e trocando a troco dos cupons. É muito importante no campo a qualificação, né? A qualificação do homem no campo estar ali, nesse som intenso, trabalhando, né? Buscando, tem mês que não consegue nem tanto dinheiro assim para investir na propriedade, né? Como é que tá esse pensamento? Semana que vem tem um curso de manejo de passagem aqui na cidade, mas como é que tá esse pensamento para essa área de qualificação no campo? É, nós já temos vários cursos e vários programas em andamento aí antes da nossa gestão, né? Na verdade. Então, a gente já pegou esses programas em andamento e alguns estão chegando agora. Um deles é o menos área mais leite, que nós acabamos de fazer o prantio de um hectare de cana, para poder o ano que vem a gente tá servindo essas mudas aos produtores que fazem parte desse programa. E a partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta da semana que vem, nós teremos também um curso do manejo de pastagem, que vai auxiliar aos produtores que fazem parte desse programa. E essas mudas que nós estamos, que já estão germinando ali, o ano que vem estão sendo distribuídas. E uma coisa que sempre é assunto na zona rural, não tem jeito, quem anda sabe, esses dias eu fui ali na, fui por dentro ali de São Romão, estrada, muito buraco, né? Muitas valetas. O que que acontece aí nas estradas? Como é que tá essa preocupação do secretário que tá chegando agora com essas estradas rurais? Vocês têm cronogramas aí de melhoramento antes das chuvas de março aí? É, nós assumimos a secretaria num momento muito difícil, né? Pelas fortes chuvas de dezembro que caíram em Iguaçuí e causaram muitos estragos nas estradas rurais. Como rede de manilha que quebra, né? Ela recebe uma quantidade muito grande de água e ela estoura. É, ponte quebrada, mata burro, é, quebrado. Então, é, os danos são, são muitos. Mas, nós estamos trabalhando com uma demanda muito grande e com uma quantidade de mão de obra muito reduzida. Mas nós estamos fazendo o possível pra poder tá aí nesse período que tá começando as aulas novamente, a gente tá fazendo o possível pra poder tá desobstruindo essas estradas. Mas, a gente entendeu, eu gostaria até de ficar um pouquinho mais tempo nesse, nesse assunto, porque a gente entendeu que essa demanda, ela nunca, na verdade, termina. Ela nunca termina. E o atende, o sistema de atendimento que era feito anteriormente, ele não era viável, porque as máquinas da prefeitura, elas demoram mais ou menos uma hora pra poder tá chegando nesse local do atendimento e depois demora mais uma hora pra poder tá retornando em Iguaçuí. A gente entendeu que esse, esse período, ele pode ser aproveitado em trabalho. Na verdade, o que a gente quer de uma máquina é que ela trabalhe. Então, a gente dividiu o município de Iguaçuí em quatro áreas, quatro regiões. E nós vamos começar, começamos o atendimento na semana, já há uma semana e meia, nós começamos o atendimento por área. Nós estamos até ajeitando as estradas vicinais, só os pontos críticos. E nós já começamos a atender por área, começamos na região de São Miguel do Caparaó. Já tem uma, quase duas semanas que nós estamos lá. O que que a gente tá fazendo? Tá atendendo todos os produtores. Aqueles que estiverem nessa área, que estiverem nos ouvindo e precisarem de, de algum trabalho da Prefeitura com máquina, é só procurar a nossa encarregada de patrol, Adriele, ou falar com qualquer um operador que tiver na sua região, que ele vai atender e a ordem da Prefeita Vera vai atender sem discriminação, não é nem agendamento. Eles estão lá na região pra poder atender. Então, atende no local mesmo, de imediato. Atende no local, atende de imediato, depois nós vamos estar retornando nessas regiões. Mas agora, de imediato, a gente não tem protocolo mais de atendimento, a gente tá atendendo diretamente ao produtor. Se você tá sendo atendido na sua propriedade e o produtor vizinho tá precisando da máquina, é só chegar na nossa encarregada ou no operador que ele vai fazer esse atendimento. Depois nós estaremos descendo pra área de São Rumão e depois a próxima área é São Pedro de Rates. Por quê? Essas áreas estão uma do lado da outra. Quer dizer, a máquina vai trabalhar todos os dias. A máquina vai ficar no terreiro de algum produtor. Vai economizar também. Economizar tempo. Quer dizer, ele já chega lá, daí meia hora lubrifica a máquina e já tá trabalhando. Então, eu acredito que nós vamos acabar com essa demanda e aquela reclamação de que um produtor rural era atendido e outro não. Então, tenha certeza que agora a gente tá mudando, é tempo de mudança e a gente vai conseguir aí eliminar essa demanda que está com os estragos da chuva. A gente disse muito aqui no ano passado sobre os problemas com os funcionários das máquinas. Muita gente que não tinha qualificação, que tava em desvio de função e tinha sérios problemas. tinham sérios problemas. Como isso continua? As máquinas continuam? Um grande problema aí desse remanejamento, secretário? É, eu gostaria até, muito boa pergunta, porque a gente agora tem operador de máquina. Só que as pessoas têm que entender que nem todo operador, ele trabalha com todas as máquinas. O que opera patrol, de repente, ele não opera uma reta escavadeira, uma pá carregadeira ou um rolo compactador. Então, a gente tem essa deficiência ainda. A gente tá remanejando, tentando, a gente pede o auxílio de um operador pra poder tá operando mais de uma máquina, ensina ele com alguns, um que sabe, ensina, passa pro outro e a gente tá tentando solucionar esse problema. Já melhorou muito, mas tem muito a acontecer ainda. Complicado. Essa semana também teve uma reunião aí com o pessoal do IDAF, junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, sobre o SUSAF. Há possibilidade de implementação desse selo estadual também aqui na cidade, secretário? É, a gente teve a primeira reunião, né, onde a gente fez o levantamento do que seria necessário, porque viável é com certeza. Hoje, os produtores rurais, produtores familiares, rurais, os pequenos produtores, né, na verdade, eles já possuem, onze deles já possuem o SIM, que é o selo de inspeção municipal. Só que esse selo, vocês têm observado aí no supermercado, na feira, vocês já vê um produto hoje de melhor qualidade, um produto mais apresentável, com o selo da inspeção municipal, mas esse produto, ele só pode ser comercializado aqui no município de Iguaçuí. Se a gente conseguir a adesão ao SUSAF, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, ele, o que é que vai acontecer? A gente vai criar a possibilidade desses produtores rurais daqui de Iguaçuí, eles estarem também comercializando seus produtos em qualquer município do estado. Quer dizer, a região vai crescer muito e a demanda de venda deles vai aumentar bastante, aumentando assim também o lucro familiar. Então é o início aí, o início de uma longa conversa, né? É uma longa conversa e o IDAF é responsável pela coordenação desse programa. A gente vai estar fazendo o possível para poder a gente estar se adaptando, para poder a gente fazer essa adesão. Então, eu conversei com o secretário de agricultura, Ivan Viano, eu queria te agradecer a participação, Ivan, e queria que deixasse um contato para que o agricultor que está ouvindo, se interessou em fazer algum curso, quer saber mais sobre o atendimento, ter essa, essa, esse entrosamento aí com a agricultura, que já que o nosso município é totalmente, quase todo, né, rural, a gente tem que se preocupar mais com essa área, não é? É, qualquer tipo de informação nós estamos à disposição com a nossa equipe de trabalho, que diga-se de passagem, é uma pequena equipe, mas bastante capacitada, pessoas que estão mesmo, é, a fim de fazer com que a agricultura de Iguaçu, ela cresça, né, ela se desenvolva, e nós estamos à disposição lá no segundo piso do Banco do Brasil, né, qualquer informação a gente está à disposição. Eu gostaria só, a gente sabe que o tempo é curto, mas eu gostaria de deixar para uma próxima conversa e que ela não seja, não demore muito, que a população, ela está querendo saber a respeito do abatedouro municipal, né, do termino da obra. E a gente gostaria... A gente chegou a falar essa semana, é que a prefeita semana passada esteve no programa, ela falou de um fundo, né, como é que está essa situação, só para a gente não deixar o pessoal aí querendo saber, a gente falou sobre isso, que o município vai terminar essa obra, não é isso? E vocês estão em conversa para que isso aconteça em breve. É, nós tivemos a visita aí na quinta-feira passada do engenheiro civil da Secretaria de Agricultura Estadual, o Martinelli, e nós tivemos depois, é uma avaliação dele no Matadouro, onde ele examinou o que é necessário para poder terminar esse convênio, terminar o que falta ainda na obra para poder findar o convênio. E depois nós tivemos na sexta-feira, uma reunião no gabinete da prefeita, com a presença de vereadores, do sindicato rural, da associação comercial, da Câmara Municipal, num todo e da prefeita. E nós explicamos a ele, que a gente, finalizando esse convênio anterior, o município agora vai fazer um investimento com verba do município, para poder estar terminando essas adequações do Matadouro, que era um Matadouro Municipal a princípio, e que na verdade agora é um abatedouro regional. Então, o município está disposto, a prefeita Vera Costa vai investir verba do município, e com certeza, podem ter certeza que agora essa obra vai terminar, a gente vai conseguir essas alterações, e o governo do Estado vai estar, de conta partida, vai estar equipando, vai colocar os equipamentos necessários para o funcionamento desse empreendimento. Mas a gente gostaria de um futuro bem próximo, que está falando mais aí. Claro, vamos sim, com certeza, acho que todo mundo quer ver esse abatedouro aí pronto, quanto antes. Ivan, muito obrigado aí pela participação. Obrigado a gente que agradece, eu gostaria de agradecer a oportunidade, e desejar a todos aí um bom dia, e agradecer imensamente a minha equipe de trabalho, que está trabalhando bastante, e está me ensinando, né, porque a gente está 60 dias, então a gente está se familiarizando ainda com a questão da secretaria e da equipe. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado.